Antes de iniciarmos o vídeo, eu tenho uma pergunta pra você. Harry Potter é real? Que bem que o público é real? Hum... Foi o que eu pensei. Então por que esse cacete é que seria real? Obrigada e boa noite! Ah... Tá... Tudo bem aí, filhão? Você... Meio que tá há vinte minutos... Me encarando... Tá me assustando um pouco. Ah... Não é nada... É que... Eu nunca tinha parado pra reparar... No quanto você é bonita, Minnie. Ah... Obrigada! Thank you! Seu cabelo... Seus olhos... Sua boca... E que boca, hein? Ah... Você tá bem? Você bebeu? Não... O quê? Eu não posso achar o meu amigo um gato? Poder... Você pode! Mas... Acontece que você tá me olhando com uma cara muito estranha e eu tô com um pouco de medo. Você é lindo, Mochi. Você é lindo, Mochi. Eu mesmo. Fortalecer a amizade? Terran! Você tá doido? Se o J-Hope escuta você falando isso, ele... Não se foda, J-Hope. Eu só quero você de mim. Ai, Minnie. Só uns beijinhos. O que os olhos não veem e o coração não sente. Não, Terran. Vai se ferrar. Para de graça. Você tá me zoando. Não, eu não tô te zoando. Eu tô falando muito sério de mim. Eu sempre tive uma quedinha por você. E... Agora a vontade de te dar uns pegas só aumentou. Porque puta que pariu. Cada dia que passa, parece que você tá mais gostoso. Terran, vai se lascar. Para de graça. Você não é assim, Terran. Pelo amor de Deus, me respeita que eu sou casado. Respeita o J-Hope, que é seu amigo. E respeita o J-Hope, que é seu marido. Vai dizer que você nunca quis me dar uns pegas. Na moral, você é muito idiota. Para de graça, senão eu vou embora, Terran. Não tem graça essa brincadeira. Você toma a postura aqui, senão eu vou te meter a mão na cara. Mini, para de se fazer de difícil. Eu sei que você quer. Deixa eu sentar mais perto de você aqui. Sai fora. Para de graça. Para de graça. Para, não. Sai fora, Terran. De mim. Tá lindo. Velho, a sua mão é pequena, mas é pesada. Pior que foi esse de mula. Você acabou de ser trollado. Dá um oi para a câmera. Ai, idiota. Nossa, Terran, você é muito besta. Ai, eu já lavo o cocô na mão já. Velho, eu pensei que você tinha endoidado de vez. Desculpa pelos tapas, eu pensei que você fosse me agarrar à força. Mini, é isso que você espera de mim? Nossa. Mas é claro, você tava me olhando parecendo um psicopata. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da trollagem. Na verdade, foi uma mini trollagem que eu fiz com Jimin. Nem deu tempo de fazer introdução e nem nada, porque... Eu decidi de última hora e só liguei a câmera e comecei a troll. Mas não se esqueçam de dar like, comentar e se inscrever no canal. E mo, não seja surtado, viu? É só uma trollagem. Tudo que eu disse pro Jimin é mentira, tá? Ai, gente, desculpa. É que meu marido é surtado. Você ouviu, né, Hossuki? É trollagem. Lê a porra do título aí. TRO-LA-GEM. Te amo, vida. Tchau, pessoal. Ah, tudo o que você disse pra mim é mentira? Então você não me acha bonito? Ai de mim, eu acho. Você sabe que você é um gato. E... Ai meu Deus, a câmera tá ligada. Desculpe. É... Eu só tô falando que ele é bonito. Eu só tô fazendo um elogio de amigo, tá? De amigo, mô. É de amigo, tá bom?